Fala galera, bem-vindo ao canal de Fogo Corte, trazendo tudo sobre o Botafogo Segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do canal de Fogo E grupos de WhatsApp do Botafogo Muita gente falando do Ellison, ah Diego, manda o São Paulo devolver o Ellison para o Botafogo Já que não está sendo aproveitado, nem 7 jogos ele tem com a camisa do São Paulo no Campeonato Brasileiro Só que não pode gente, ele tem vínculo com o São Paulo Não poderia se ele já tivesse sido mandado embora, não tivesse vínculo nenhum O Ellison não tem essa chance de vir para o Botafogo nessa temporada Ah Diego, quem é melhor, o Ellison ou o Janderson? Cara, o Ellison ele finaliza bem, mas só que ele é muito cabeçudo Ele é muito, ele consegue prender a bola na defesa, consegue incomodar os adversários Mas ele tem essa situação da força dele excessiva E às vezes não pensa Talvez, não sei se ele se adaptaria ao esquema do Bruno Lais Esse para mim é o principal quebra-cabeça que o Bruno Lais vai ter que se desenvolver no Botafogo Porque a gente fica meio refém do Tiquinho Soares Tem o Eduardo que tem a sua importância, tem os zagueiros e tal Mas é o 9, o 9 é o que joga a bola para o fundo da rede O 9 é o que prende a marcação Então vamos torcer para que realmente o Janderson ou o Eduardo Qualquer jogador que jogue nessa função de 9 Corresponda bem e o Botafogo continue nesse caminho das vitórias É apoiar, é incentivar 18 mil ingressos vendidos para o jogo de conto internacional E vai dar tudo certo Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo